Eu, se não defendesse o diploma, estaria negando aquilo que eu fiz. Então, o meu assessor de imprensa também é formado, tem diploma de jornalista, meus dois assessores de imprensa, os três assessores. Então, eu defendo o diploma como uma forma. Se todas as categorias têm profissionais, seus diplomas, e eles são, digamos, a prova de que você está habilitado para o exercício daquela função, não vejo nenhum motivo de você negar ao jornalista esse direito. A exigência do diploma não fere liberdade de expressão absolutamente nada, porque a liberdade de expressão todos nós temos, sejamos ou não jornalistas. A possibilidade de escrever para um meio de comunicação, todos nós temos, independente de sermos ou não jornalistas. Agora, de exercer a profissão, ou seja, escrever matérias, ouvir pessoas, aí não, aí nós precisamos de alguém com formação. Eu sou jornalista e sou também defensor da ideia de que o diploma deve ser uma exigência para o exercício da profissão. Isso não se confunde com a possibilidade de pessoas emitirem opiniões em jornais, em revistas, enfim, acho que é uma outra questão. Mas a necessidade de uma formação específica universitária, eu acho que é algo que merece ter uma regulamentação favorável por parte do Congresso Nacional.